E nada é como um dia após o outro E se tropeçar Do chão não vai passar Quem sete vezes cai, levanta o outro Quem julga saber Esquece de aprender Novo virar Pra reamonizar Até o ar, a água e o fogo Pode esperar O tempo nos tirar E nada é como um dia após o outro O tempo dirá O tempo é que dirá E nada é como um dia após o outro E nada é como um dia após o outro E nada é como um dia após o outro